O Presidente da República, João Lourenço, destacou nesta segunda-feira a entrega do antigo Chefe de Estado Angolano, José Eduardo dos Santos, nos momentos mais críticos do país, na defesa da independência e da soberania nacional. Em mensagem escrita no livro de condolências, em memória ao antigo Presidente da República, o atual Chefe de Estado Angolano refere que, neste momento de dor e consternação, os angolanos choram José Eduardo dos Santos. A família enlutada, o Presidente João Lourenço manifestou os mais profundos sentimentos de pesar. Prestaram igualmente homenagem a José Eduardo dos Santos, titulares dos distintos órgãos de soberania, membros do Executivo, deputados, entidades dos órgãos de defesa e segurança, entidades religiosas e representantes do corpo diplomático. As homenagens ao antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido aos 79 anos, na passada sexta-feira, vítima de doença, em Espanha, foram abertas hoje na Praça da República, em Luanda. A partir das 14h, o local estará aberto ao público, de forma a permitir que possam homenagear condignamente o antigo Presidente da República. Na sequência da morte do ex-Presidente da República, o Executivo decretou sete dias de luto nacional. Durante este período, a bandeira nacional é colocada a meia-aste e ficam cancelados espetáculos e manifestações públicas. O período de luto nacional começou a vigorar desde as zero horas de sábado. Legenda Adriana Zanotto